E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vidro de Advogado e hoje eu vou falar para vocês sobre as decisões toscas do nosso dia a dia Gente, por que decisões toscas? Porque tem umas decisões que são dadas e a gente sabe que não foi o juiz que fez Eu tenho fontes que já me disseram que não é o juiz que faz, é o assistente mas saberia ao juiz pelo menos ler antes de assinar Às vezes acho que ele nem assina, ele dá a senha dele lá e o assistente já protocola, já faz tudo Enfim, é um divórcio, são um casal, tem um filho menor de 17 anos Então a esposa que se separar vai sair do lar e o único filho que é menor de idade, tem 17 anos vai ficar morando com o pai e o pai vai arcar com todas as despesas Então eu coloquei tudo isso lá na petição falando do casal, a partilha dos bens que eles tem um veículo que vale, sei lá, o valor e o imóvel que vale tanto e que vai ser partilhado da seguinte forma que o casal, presta atenção, coloquei lá que o casal renuncia ao direito de pensão alimentícia entre si porque ambos tem condições de se manterem sozinhos sem a necessidade de pensão e quanto ao filho menor, ele vai morar com o pai e o pai vai cobrir todas as despesas dele Tá lá O processo foi para o Ministério Público, o promotor de justiça deu o ok e falou que estava de acordo com o divórcio, com a partilha de bens, nada tendo a acrescentar Ok? Ok. Foi para a juíza Adivinha o despacho que veio Emenda inicial em 15 dias sob pena de extinção para definir o valor de pensão alimentícia Inclusive a títulos de direitos trabalhistas, blá, 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 blá Junte a tabela FIP do veículo corrigindo-se o valor Ah, e arrume o valor da causa para constar o valor, a totalidade dos bens Gente, eu coloquei o valor da causa da seguinte forma Eu peguei o valor total dos bens e subtraí as dívidas porque o casal tem dívidas Então o que restou eu pus como o valor da causa que é o que está sendo partilhado Enfim, vou corrigir lá o valor da causa colocando a totalidade dos bens Daí ela, agora quanto a pensão Gente, eu juro para vocês Eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v gigante lá na minha petição Marcar a folha que eu falei Que tem um parágrafo específico Onde as partes renunciam a pensão entre si E quanto ao filho menor que tem 17 anos Que daqui a pouco vai atingir a maioridade Todos os custos serão marcados pelo pai Tá escrito lá Então pra que que tem que fixar a pensão E ainda como se não bastasse Ela pediu pra que as partes também assinem a emenda inicial A mulher já até saiu do lar, foi pra outra cidade Ó, é uma decisão tosca, né? Porque eu entendo que se tivesse algum erro na petição Uma MP teria se manifestado apontando o erro Mas não Né? Não Agora um negócio que poderia ser simples Sair já numa semana Eu vou ter que emendar Blá, 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 blá Então, mais um exemplo para vocês De decisão tosca Tá bom? Um grande abraço pessoal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau